Fala galera, tudo chique? No Urt, Matéa no Fenerzinho? Eu sou Gisele Favro, esse quadro sem mimimi do canal 4 Canex e hoje você vai ver o que eu aprontei com a quentinha Cara, se liga! Fala galera, agora vai a Chitara passando o dinamômetro aqui Chitarinha! Paulinho tá ali Chitara, vamos ver O amorzinho da minha vida Pouca ela veio da garantia da revisão agora Tá, tá geradinha né, fazer o teste da revisão Ó, eu tô chutando Vai, se a CBR dá 190, ela vai dar aí uns 180, pô É, uns 180 eu acho que dá O que você acha, Paulinho? Eu acho que vai dar 190 Você acha que vai dar 190? Ai Jesus, toma a conta É, olha só É, olha só É, olha só É, olha só Eu acho que vai dar Alá, alá. Alá, alá. Bom dia. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal